Galera, vocês não imaginam, espia, onde o gatinho tá, vou chegar ali agora, vou chegar retando ele de boa, devagarzinho. Fazer pergunta aí de besteira mesmo, só pra ver como é que é a reação dele, beleza? Vamos lá. E aí gatinho? Sentadozinho aí de boa? Tá acontecendo alguma coisa? Com você eu não sei, eu também tá não. Tá não? Com você eu não sei se tá acontecendo não, eu sei que comigo não tá acontecendo nada. Ô gatinho, é o que tem que mandar? Já tomou cafézinho já hoje? É, sim, tomei café já, tomou. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Isso aí. Vai sair hoje de casa ou não? Eu acho que eu não sei pra casa nenhum hoje. Vai não? E se eu for, eu saio lá pra mostrar demais. Tá assustado em cima do que é um tijolo, velho. Tá assustado em cima do que é um tijolo. Hã? Sai de cima. É um tijolo, sai. Sai do céu que eu não sei, não é um tijolo, não é. Mas você tá perguntando se é um tijolo, sai só, isso tá um tijolo, não é. Ele vai quebrar. Ele vai quebrar, rapaz aí, rapaz. Vai quebrar a tua roda. Por que não pega a cadeira? Por que não pega a cadeira? Ah, porque o tijolo é seu, né? Hã? Porque o tijolo é seu, né? Pode quebrar o tijolo aí, né, rapaz? E se eu quebrar na sua cabeça? É pior, não? Ah, se vai... Pior se eu quebrar na sua cabeça. Aí o senhor vai agitando. Vai agitando que eu vou quebrar na sua cabeça aí. Vai agitando aí. Vai agitando. O que é isso, rapaz? Você só dá pra agitar a pessoa. Você não tem medo de uma cobra ali picar aí, não? Se existe cobra, pode picar. Se tá jogando praga a mim, cuidado que quem joga praga a seu vizinho, o mal dele vem no caminho. Se uma cobra chegar aí agora, aí, atrás do senhor aí agora, aí, sair dessa brecha tijola aí, qual é a sua reação, hein? Bem, se sair uma cobra aqui, dizer que eu aqui, eu vou tentar matá-la, né? Vou tentar matar ela, então eu não mato, deixa ela se embora. Porque eu já deixei muitas cobras aí se embora, eu não gosto de matar cobras, não. Isso no seu pé é o quê? Havaiana, é? Ainda quer me morder. É? Eu não mato ainda, mandei ela se embora. Isso no seu pé é o quê? Havaiana? É não, é um sapato. Essa caceta é um sapato. Sabe como é aonde? Vai, rapaz. Ô, pai. O gato não está aperreado, gatinho. Não estou aperreado com nada, rapaz. Manda, caceta. O que tem que mandar pra mim? Ô, gato. Ô, gato. Se tu for pescar. Pai. Quantas varas tu leva? Sim. Primeiro quebo uma nas suas costas. É? Eu não, não ouviu não, pô. Não, eu perguntei se você... Primeiro quebo uma nas suas costas e a outra eu vou pescar com ela. Levo duas, duas varas. Uma eu pesca e uma quebo nas suas costas. Ah, você leva duas varas, né? É, uma nas suas costas eu enfio nas suas costas. Você gosta de vara? Eu enfiaço. Você gosta de vara, hein? Me dá aquela vara ali que ela quer pescar. Pera aí, caceta. Que tu aí eu que ia gostar de vara. Ô, não, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá não, pera aí que você é meu que é vara. Você é meu que é vara agora. Bora conversar, rapaz. Bora conversar, rapaz. Não, não. Pera aí que você é meu que é vara. Isso é o que é vara? Pera aí que você é meu que é vara. Pera aí. Pera aí. Você é o que é vara? Venha para cá para eu mostrar o que é vara. É, é só. Aqui eu quero quebrar os seus fios. Calma, gatinho. Venha para cá para o seu frio. Venha para cá para o seu frio. Venha para cá para o seu frio, aqui eu quero quebrar os seus fios. Ei, rapaz Mas eu fiz só uma pergunta rapaz Você já viu um gostar de vara Mas para pescar, não tem que levar vara É como eu disse, eu pego um e pego nas suas costas e peço o outro Eu peço um e pego nas suas costas E eu não gosto de muita friar para minha banda não Ô gato, olha, um tifo, dois tifos, três tifos Quantos tifos deu? Diga aí Ah, escute Um tifo, dois tifos, três tifos Quantos tifos deu? Fiquei empurrado que eu não soube a responder Mês esses tifos todinho, fodeu você É? Quer que eu repite? Fiquei empurrado que eu não soube a responder as suas palavras Mês esses tifos todinho, fodeu você Fodiu? Isso é o que? Uma tabiga na sua mãe? Isso é uma tabiga, né? É uma tabiga para dar na sua cara É? É uma tabiga para dar na sua cara isso aqui, olha E a lapada que eu dou não é devagar não, é com força Aqui, olha É com força Deixa eu dar uma lapada com você Dou com força, hum? Dou com força Fico do lapada devagar Lapada devagar não, eu dou com força Eu dou para lascar mesmo Eu dou assim com força O gato mais seu Ei, rapaz Gato mais seu com a baguinha para trás hoje, foi gato? Não, a minha baguinha está para trás não Está para frente, está aqui a minha baguinha Minha baguinha é aqui, olha Não estou com a baguinha para trás não Minha baguinha é aqui, olha Minha baguinha é aqui, olha Agora você não vale merda, rapaz Eu vou até ver você apoiar mesmo Ei, isso é um cinturão? Isso aqui é um cinturão, está vendo você agora embeira de bananeira? Está passando aquele cinturão, está cego, ué Aquele cinto de caminhão Ah, pode me dar um bom melhor que esse Me dar um bom melhor que esse, olha aqui É um cinturão aqui, olha É um cinturão, olha Cinturão Isso aqui é um cinturão, lascado Não é um embeira de bananeira não, viu? É Isso aqui é um cinturão, ué Isso aqui é um cinturão, ué Isso aqui é um cinturão É um cinturão Cinturão, tu quer mais o que? 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 Olha, a sua bicicleta quebrada? Você vai ficar conformado quando der uma lapada A sua bicicleta quebrada? Aí você vai ver o que é a bicicleta quebrada Vamos mandar a bicicleta aqui, a bicicleta dele A sua bicicleta quebrada? Tá bom, tá? Olha o cinturão Olha o cinturão dele, o cinturão Amarrar a bicicleta dele, ó Ó Deixa aí a bicicleta, rapaz Tá aí no cinturão aqui? Deixa a bicicleta aí, rapaz É? Só dá pra agitar o cara, né, meu? Só dá pra agitar a pessoa, meu Pra que tu fica quieto Só dá pra agitar a pessoa, pra que tudo fica quieto Oxe Olha Se tu lascar só dá pra agitar a pessoa, meu Vai agitar outro lado da frente Não agita eu não, vai agitar outro pra lá, rapaz Essa camisa aí, é Santa Maria, o que? Que camisa é essa aí, Santa Maria? Ah, é Santa Maria É seu rezar, é? Eu acho que é a embrema que ela fiz É a embrema onde foi feita ela A embrema onde foi feita ela, onde fizeram Qual riacho que o senhor gosta de rezar? Ah, não sei não Olha esse negócio de santo Riacho das pedras Esse negócio de santo, eu gosto de santo Agora só não sei eu rezar Sabe rezar, né? Esse negócio de santo, eu gosto de santo também Mas só não sei rezar Sabe rezar, né? Não matar com santo É isso aí, pode não Eu não matar com santo, não matar com ninguém É, pode não, é? Agora um covarde que nem você Eu estou com vontade de dar uma lapada boa Assim, olha Só sei que você vai poder agitar eu Tá vendo? Eu vou poder me agitar E vai terminar de você apanhar aí um dia Você vai apanhar com essa tabica, olha Aqui você vai ver, viu? Você vai apanhar Essa tabica aqui não é placa não É emberiba E pra... Pra que o senhor contou essa tabica? Eu contei porque você é minha agitou Mas vai terminar de você apanhar com ela E é? Viu? Você vai me agitando Ou você só vai se eu de tempo com essa porcaria Me filmando aí com essa porcaria aí Entendeu? Pra galera Pra galera, rapaz Galera gostou Aí eu quero que a galera goste de mim mesmo Que eu não vivo fazendo mal a eles Que é? Eu não vivo fazendo mal a galera nenhuma Eu sei, agora eu sei que a galera gosta de mim mesmo Eu não gosto, não estou fazendo mal nenhum Eu sei que gosta de mim A galera é certo Gosta de mim Eu não vivo fazendo mal a galera Até pra gente que deram o senhor, o senhor gostou? A galera pra mim é muito boa E isso pra gente que a galera deu o senhor? Aquele presente que tu me der Esse é presente de cor Pra que tu não vai na tua cabeça? É? Mas quem pensa em que coisa na tua cabeça? Pra tu ficar com duas galas na cabeça Tu tem uma moto Ah! Tu foi Até tu já usasse ele, não foi? Eu não Então Então é isso aí galera É isso aí Gatinho vai me deixar o laque Deixa o laque galera Eu vou deixar o laque com a lapada Deixa a rala O que? Vai te embora pra lá com a tua moto rapaz Vai Manda a galera deixar o laque aí E se inscrever aí Manda rapaz Eu vou deixar o laque com a lapada assim ó Vendo? É isso aí galera Se inscreve Se inscreve E mete o dedo no canal de gato aí ó Vem gato Vem gato Vamos lá